Qual é a região hoje de Santa Catarina que se destaca com a maior geração de empregos? Hoje é o Oeste que está com a maior geração de emprego, mas é bom que se diga que nós temos isso em todos os municípios. As oportunidades estão em todos os municípios. Por que eu sustento essa tese? Porque nos números do CAGED, que é do Ministério da Economia, nos diz que 96% dos municípios de Santa Catarina apresentam saldo positivo de emprego. Ou seja, quase que a totalidade dos municípios de Santa Catarina tem um saldo positivo. O que é saldo positivo? Gerou novas vagas de emprego, manteve as vagas e gerou novas vagas. Então, hoje é o Oeste, mas as vagas estão aqui em Florianópolis. Por exemplo, essa semana são 124 vagas em Florianópolis, 18 em São José, 63 em Palhoça. Aqui na grande Florianópolis são grandes oportunidades. Não é diferente lá no Sul, não é diferente lá em Joinville, tampouco é diferente em Blumenau, no Vale, na Serra. E hoje, os números que o Cine apresenta, o maior número de vagas está lá em São Miguel, está lá em Chapecó, está lá em Concórdia. Mas é assim, ora é no Oeste, ora é aqui, mas de uma forma geral, em todo o Estado estão sendo criadas novas vagas de emprego. No caso do Oeste, secretário, são as indústrias do Oeste que estão oferecendo essas vagas? Tem algum campo específico que se destaca? O agronegócio, a indústria está crescendo muito, por conta da exportação. A exportação em Santa Catarina cresceu, cresce muito, cresceu 17% agora, nesse último mês. Os alimentos, nós catarinenses somos 1% do território nacional, mas produzimos, somos a quinta economia. Então, a gente produz muito, exporta muito. E, notadamente, somos o maior transformador de proteína vegetal em proteína animal do mundo. Não existe nenhum outro lugar, em tão pouco espaço, que se produza tanto. Então, essa proteína animal está indo para todos os continentes do mundo. E isso, o agronegócio do Oeste está muito forte, nesse sentido, está empregando muito. A Rádio de Notícias, que é outra conversa. Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Obrigado.